Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal Bom pessoal, o vídeo de hoje não é de boas notícias, eu estou trazendo esse vídeo aqui mais para deixar uma informação para vocês Eu vou estar parando o canal por um tempo devido ao problema que aconteceu aqui Infelizmente o meu PC parou de vez, ele não está mais funcionando Eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu já fiz até alguns testes aqui nele Mas ele não passa vídeo mais para o monitor E também creio que não seja a placa de vídeo, certo? Porque às vezes ele inicia, mas ele desliga e inicia de novo, mas não aparece mais vídeo Já testei a bateria, aquela bateria pequena da placa, também está ok E não sei se pode ser memória, se pode ser processador Espero que eu consiga arrumá-lo logo, mas eu não tenho previsão certa Creio que isso vai demorar devido aos últimos upgrades que eu fiz para o canal E no momento eu estou sem condições de estar consertando o PC E a minha ferramenta aqui de fazer os vídeos, né? Cara, eu faço tudo com ele E infelizmente aconteceu esse imprevisto inesperado Onde eu não estava realmente esperando isso, né? Porque ele é um PC novo ainda, ele só tem um ano e pouco de uso E aconteceu isso, então eu vou ver o que eu posso fazer Era mais para dar uma satisfação a vocês, pois não vai mais ter nem pedido nem quarta e nem sábado Sei que meu público é pequeno, mas a gente tem que dar uma explicação, né? A gente parar do nada assim, sem dizer nada, é chato Então é isso, galera Espero aí que tenha ficado um pouco claro Eu estou bastante chateado aqui, galera Porque é o que eu não estava esperando mesmo Tinha muita coisa legal aí para passar para o canal Já tinha até algumas coisas prontas Unbox de outras coisas que eu tinha pego aí Nesse último investimento, nesse último upgrade aí do canal Mas infelizmente não vai dar Espero que eu consiga arrumar isso rápido para voltar a fazer os vídeos aí para vocês, tá bom? Então é isso, galera Era mais um vídeo aí de explicação, tá bom? Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Fui 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 Obrigado.